O relógio marca uma hora, o relógio marca duas horas, o relógio marca as três horas, o relógio marca uma hora, o relógio marca duas horas, o relógio marca as três horas, o relógio marca uma hora, 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 Hora de cantar, brincar de ser, se quer cantar, brincar de ser, se quer cantar. Você vai brincar, brincar de ser, se quer cantar. Hora de cantar, hora de brincar, hora de morrer e ser feliz. Hora de cantar, hora de brincar, hora de brincar, hora de brincar de ser feliz.